Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para sua família. Cedo, nós nos encontramos e levamos nossa prece a Deus, esse Deus de bondade. E dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela a concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faças em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe de Deus, rogai por nós. Minha saudação fraterna a todos, a você que está em casa, iniciando suas atividades, ou saindo para o trabalho, ou retornando dele, talvez um pouco enfermo, doente, rezamos pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, padeiros, condutores de crianças para a escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marcineiros, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. E voltamos-nos para o nosso Deus e dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado, quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito e seja eu, Senhor, tão bom e alegre que todos quando se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos à Mãe, a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, Mãe de Deus, Jesus nos la deu como nossa Mãe, querida Mãe. Aos teus pés nos colocamos para agradecerte, suplicar-te. Olha, Mãe, com bondade os que sofrem, os que passam por dificuldades, dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família, sentem em seus corações angústia, aflições, decepções. Mãe querida, tu que trazes o menino, Jesus, em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, rogai por nós, rogai por nós. E unir Deus rogamos aos nossos. E assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso, Senhor. São Francisco sentia essa presença carinhosa de Jesus na sua vida. E lá, na pequena igreja de São Damião, diante da cruz de São Damião, eis a cruz, São Francisco dizia, e nós com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo. Colocava-se no coração de Jesus, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. Franciscano, como Santo Antônio, São Fregalvão, ele terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação e afastai, Senhor Jesus, para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, protegei-nos, confiamos, confiamos, confiamos em vós e a vós confiamos nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Senhor, que ninguém com má intenção possa nos prejudicar. E sempre temos um pensamento de Santo Agostinho que nos diz o seguinte, coloca-te na humildade dele, aprende a ser humilde, não cresça arrogante. Vamos pedir essa simplicidade de coração, humildade, colocar-se no seu devido lugar, colocar-nos no nosso lugar, como isso é importante. Santo Agostinho nos dá sempre um conselho que nos enriquece e que nos norteia. E vamos pedir a bênção de Jesus para nós, para a nossa família, para os remédios, coloque-os diante de você. Coloque. E nós pedimos as bênçãos de Jesus, Senhor Jesus, vós quisessemos nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Nós vós pedimos, Senhor, por esta família, sua família, Senhor Jesus, abençoai-a, protege-a, guarda-a, acompanha-a o espaço de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. diga o sobrenome de sua família, minha família Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, Senhor Jesus, protege-a, conduzia pelos caminhos do amor e da fé. concedei-lhe prosperidade, abri as portas da prosperidade, isto é, emprego aos desempregados, Senhor. Pedimos, quantos e quantos, e aqueles que trabalham tenham o necessário para si e para os seus. por isso a vossa benção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Senhor, abençoe sua família, você, sua saúde.